E não dá pra falar desse período inicial do desenvolvimento do samba rock sem falar deles. O trio Mocotó surgiu em 1968 na Boate Jogral, em São Paulo. Ali, serviram de apoio para apresentações de nomes como Nelson Cavaquinho, Cartola e Clementino de Jesus, além de Duke Ellington, Oscar Peterson e Dizzy Gillespie. E também um cara que na época estava em São Paulo e sem gravadora. Então, ele ainda usava o nome de Jorge Bem. Depois, ele e o trio assinaram um contrato com a Polygram para gravar o álbum de nome Jorge Bem, lançado em 1969. Aquele que tem na capa um desenho do Jorge com um violão branco com símbolo do Flamengo. Ali, músicas que sozinhas facilmente segurariam um baile, como Bebete Vambora, Take It Easy, My Brother Charles, Crioula, País Tropical e Cadê Tereza? Tereza, 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 Cadê Tereza? Tereza, 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 Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou. Será que era o nome do Crioula, pois ainda não voltou, Maris, Cadê Tereza? Onde anda a minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda a minha Tereza? Tereza, Tereza, minha amiga, minha miss, eu gosto muito de você. Sou um malandro ziumado, machucado, que espera por você. Eu juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha, eu vou trabalhar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha, eu vou trabalhar. É bom não esquecer que o trio Mocotó continua em plena atividade, agora com João Paraíba, Nereu Gargalo e a adição do Grande Escova, um cara muito importante para a música negra brasileira para dançar. Junto com Benjor, o trio ajudou a consolidar o samba rock, que, como aprendemos com vários dos entrevistados que tivemos no podcast, não é um gênero musical, é um estilo de dança que exige músicas com uma cadência e um balanço que a música de Benjor traduz fielmente. Todo mundo que se apresentava em bailes a partir dessa época incorporou as músicas dele. A mitológica banda Os Brazões, por exemplo, no mesmo ano de 69, gravou Carolina Carol Bela, que Jorge Benjor compôs com Toquinho. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sonhei dizendo que ela mora no meu peito e eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, 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 Carol,